Olá galera, tô olhando pra frente aqui do Turijinho, mas já vamos começando mais um vlog de rodeio Hoje o destino é aqui ó, barretão, bora pra mais um ano, 2023, a gente já tá indo pro segundo dia de festa Primeiro dia eu não fui, tava arrumando as coisas, mas hoje é sexta-feira e hoje a gente já chega pra festa Agora eu tô indo lá me arrumar, eles tão me vendo toda feia, mas daqui a pouco eu volto bonita aqui Vou fazer minha sobrancelha, depois vou fazer cabelo, make Ou seja, a gente vai fazer o serviço completo aqui pra chegar arrasando o barretão E vocês conferem todos os detalhes da festa aqui no canal, então já se inscreve, ativa o sininho E deixa aí o like, já pode deixar o like que eu sei que vocês vão gostar do vídeo Porque barretos, gente, é sem igual, então bora! Galerinha, estamos quase chegando lá em Barretos, Rafa já tá ali Nossa, as coisas de acampamento por aqui, nosso motor Aparecendo por aqui depois de arrumada, toda maquiada Mas é isso, dentro de alguns minutos a gente já chega em Barretos Já vamos lá fazer o nosso credenciamento Que hoje tem Zaneta Cristiano, Pedro Sampaio e muito mais E é isso, gente, acompanhem também no nosso Instagram, tá bom? Vocês não vão conseguir acompanhar hoje, que esse vídeo vai ser só amanhã Mas, vocês acompanham porque tem esse final de semana e o próximo final de semana Tá? Boita festa! Vou deixar nosso arroba aqui embaixo pra vocês seguirem a gente Que a gente vai postando em tempo real lá, pra vocês acompanharem Aí vocês podem mandar o que vocês querem ver de Barretos Que aí a gente vai providenciando os vídeos pra vocês Então é isso, daqui a pouco a gente volta Eu hoje do nada Fica até sem graça na hora É, eu também Fica esse cara que tá me abraçando Mas é isso, a gente que gosta de bicho Sabe, que você... Tá, e agora vai pra nós vamos Agora você roda e vai na outra rodatória Lá na frente? É Não, na verdade a gente não vai parar aqui agora, tá? Não, vamos direto Meio que tá passando, só pra, tipo, passar mesmo Galerinha, já chegamos aqui na chácara Já montamos as nossas barraquinhas que estão ali Olha só, gente Tem até um carro adesivado do Festival de Dança Que eu organizo Ai, gente, tava esse dia muito importante Vindo Agora a gente vai se arrumar Tomar um belo banho Pra ir pra festa Fazer o credenciamento que a gente já fez Então agora é só ir curtir mesmo E é isso, gente Acamparemos por aqui E... Bora lá, então Volto com vocês agora Já na festa Então, bora Galerinha, já chegamos por aqui Tá a entrada Tá toda bonita a entrada esse ano E tô sem chapéu Porque eu quero comprar um chapéu novo Mostrando a vocês como é que tá a entrada aqui Galerinha, paramos pra comer aqui na hamburgueria Fica bem do lado do estágio Estágio pra ver atrás Olha só que legal essa água que a Rafa pediu, gente E vem até com o negocinho de barretos aqui, ó Mão bonitinho Água na lata Água na lata Água de barretos Água de barretos Primeira vez que eu vi Água na lata Então é isso Vamos experimentar a água pra gente ver, por favor A gente não sabe quanto custa nada por enquanto Vendo o que tem gosto dessa água aí Tem gosto de Brahma Ai, gente Gosto de água Que bom, né E eu sei que sem chapéu Porque eu ainda não fui comprar A gente parou aqui pra comer Primeiro E é isso A gente não tem preço aqui pra falar pra vocês, tá Nossa, tá com água, galera Não tem preço ainda A gente não sabe Só pediu E o cara vem atendendo aqui na mesa É um espacinho mais reservado Bem, ó Topzinho Bem na frente do rancho do peãozinho Alquinho da Rafa Chegou Meu Deus Chegou o nosso lanche, gente O lanche aqui é enorme Tá com cara de gostoso A batatinha tá aprovada Tá gostosa Hora comer Cusa de energia Que ainda tá super cedo Ainda tem muito rodeio Muitos shows A frescura aí, então Mentira, gente Agora vai comer Depois o moço ir buscar Se não comer Não, agora eu vou comer A gente tem calhar Nossa, a batata tá mó boa Vai comer Quem mandou? Eu achei que não ia ter Você mandou o moço buscar o bambu E a nossa vai comer Não vai passar nada Obrigada, irmão Obrigada, moço Entendimento aqui é tobe, mano Muito bom Quem que come lanche de talher? Você Você Vocês veem Esse moço aqui, ó Quando vocês virem Vocês querem Comer bem Seja atendida por ele É Seja atendida por esse moço Galerinha, paramos aqui No clube mentira Olha só os chapéus R$150,00 a cada um Vou experimentar Galerinha, primeiro chapéu comprado Já garanti aqui, ó Eu tô me sentindo um eco sem chapéu Então, ó R$150,00 Aqui no clube 21 Ó, lindo Bem na frente do palco culturando Todos os chapéus ficaram ótimos Talvez eu volte a comprar um preto e um pink Mas vamos olhar as mais lojas Tudo mais Mas eu amei, ó Vem dos chapéus aqui Esses aqui são os R$130,00 Da marca Western MC Allen Bem bonitos Galerinha, parada obrigatória Aqui no Divino Coutre É onde eu compro os meus acessórios Do cliente da loja Há muitos e muitos anos E sempre estão aqui em Barretos Bora lá que eu vou mostrar pra vocês Tudo que eles têm por aqui Vou deixar também o Instagram Pra vocês aqui na tela E é pra vocês seguirem Então se você não vier pra Barretos Garantir Vocês garantem lá pelo Instagram Tem uma peça mais linda do que a outra A qualidade deles é maravilhosa Vocês vão pirar nos acessórios Que eu vou mostrar pra vocês Bora lá Gente, aqui são uma seção de colares Tem com pedrinha Tem com cor Tem sem cor Tem com lantejolas coloridas Tem desde os mais Mais chamativos Assim Até os mais discretinhos Inclusive eu tenho assim Eu tenho assim Eu tenho assim Eu tenho vários, gente Eu amo E tem assim Pra todos os gostos Aqui a seção de dourados Tem também a seção dos pratos Que lindo, gente Brinquinhos Olha que lindo E aí tem mais pra cá também São os brincos Tem maiorzinho Tem menorzinho Tem pra todos os gostos, gente Aí tem aqui Olha esse chapéuzinho Os de botinha Muito lindos, gente Os maiores Também os pingentinhos São maravilhosos E também tem outros tipos de acessórios Eles vendem aqui Galerinha Que é o centro da festa O começo da festa Onde todo mundo vem tirar foto Aqui no Cowboy No Pio de Boiadeiro Já tiramos as nossas fotos E agora a gente vai turistar Por mais lojinhas E ver o que mais tem aí De pouco no parque Daqui a pouco começam os shows também Então é isso Bora Gente, estamos aqui na Goiás Olha essa bota Tem várias lindas aqui Custa R$2.200 Mas não é Tem textura Não, gente Mas vale cada centavo Tá bom? Vocês se inscrevem bastante aqui no canal Pode me mandar presentes Valeu demais R$2.200 mesmo Tá aqui, ó É Pra me juntar dinheiro Pra comprar essa bota Cara pra caramba Gente É muito linda Não spoiler Ele vai casar com essa bota Tá, gente É com bota de mulher Vou casar Só pra vocês saberem É Chapéu Tem ali Nossa, mas tem uns modelos lindos aqui Tem uma outra ali que eu gostei Ah, vou mostrar também Não ia mostrar não Mas vou mostrar Inclusive combinaria bem com o meu look Goiás Goiás Gente, gente Gente, isso aqui Não vai rolar É muito estranho Não sei o que E aí Quando eu coloquei no pé Eu falei Mano É bom Mas enfim, gente Eu amei essa bota aqui Com esse look que eu tô hoje Essa bota é linda Eu ia ficar perfeita Mas o que falta pra gente? Falta o money, né? Enfim A gente tá xeretando Nenhum Mas tem muita bota linda aqui, gente É Quer bota bonita? Vem pra cá E eu sou suspeita em dizer Que eu tô usando uma Aqui da Goiás Estou com a minha bota Gente Um amor por essa bolsa Nasceu ano passado Aqui nessa loja Verdade Eu falei Ai, será que eu levo a bolsa? Um ano depois estamos aqui Mas enfim É isso Deixa eu botar a bota de volta aqui Né? E é isso, gente Aqui, ó Só a bota bonita A mais linda que a outra E eu queria o quê? Eu queria uma de cada Tá? Provando chapéus Cara de caipira Esse chapéu aqui, ó Ai Esse é um G Eita, mas Esse é um G, né? Claramente Tá gigante na minha cabeça Mas eu confesso que Desde quando eu fiquei com vontade De comprar o preto Era esse modelo que eu queria E ano passado Não tinha Mas, gente, não Não, esse chapéu é bonito Só que ele tá muito grande Tentar achar um P E aí eu experimento de novo Ó, gente Esse aqui é o P Então esse tá do meu tamanho certinho O que vocês acharam? Será que é esse? Confesso que esse aqui é o modelo de chapéu preto Que desde o começo eu queria Eu acho ele lindo Clássico Ele é grandão Sei lá Eu acho ele lindo Vocês me contem aí Como vocês acharam mais legal Sou suspeito Eu falo Eu adoro chapéu pra lana Então Esse aqui Sem erro Esse tá custando 440 Mas é um chapéu assim Que Top Ok Atualizando o meu novo Gosto por chapéu Eu amei essa cor, gente Ó É um gelo Amei Esse também Tá dando maravilhoso E aí o que eu queria provar Era esses aqui Deixa eu pegar aqui Ó Que era do ano passado Então vamos ver Ó Bonito também E agora Bem que eu tô achando Esse aqui mais bonito que o outro Aí também tá testando o chapéu Tô achando esse aqui Mais bonito que o outro Do que o preto entende Paramos aqui Na loja da Pralana A Rafa tá ali esperando Pra reformar o chapéu dela O Marco segue experimentando chapéus E eu parei aqui pra descansar Estou aqui, ó Um banquinho aqui Pra ficar descansando E eles estão reformando os chapéus, né Então é só pegar a fila ali E Eu sei que o outro chapéu tá torto Isso aqui eu acabei de comprar Ele tá meio torto já, né Mas tudo bem Quando o chapéu tá torto Você vai lá e manda reformar Pra ficar todo Todo bonitinho de novo A questão é Eu tenho o Pralana Que é aquele véio de guerra Que vocês estão acostumados Que tem aquele adesivo da radagem Que atrás E ele tá soltando aqui a aba Da copa Será que tem jeito? Será que se eu trazer aqui Semana que vem Você consegue arrumar pra mim? Não sabemos Talvez eu traga Comentem aqui Eu devo trazer pra reformar o chapéu velho? Ou eu devo comprar um novo? Não sei Aí, galera A Rafa trouxe aqui No estande da Pralana Pra reformar o chapéu dela Deu até gosto de ver E parece que é o mesmo chapéu E parece que é o mesmo chapéu Limpou Arrumou Tava tudo torto E é ele que arrumando o chapéu do moço R$65,00 R$65,00 Mesmo chapéu Mesmo modelo Esse aqui tava quanto lá? R$440,00 E aqui tá? R$310,00 R$310,00 Nossa, é bem do ladinho Beira a esquina Assim, ó Beira a esquina Um negocinho branco Que eu tava querendo no ano passado Pra criançada Tem chapéu brilhantão Enfim, né? Vamos provar Vamos provar aqui Pra ver qual que sai de hoje Não sei quem é esse doutor agora Mas que eu também Não sei quem é esse doutor agora A gente vai no pôr Nesse doutor A gente vai passar essa vergonha A Rafa Não sei quem é esse doutor E aí, você achou o doutor? É, canta aí É, eu caí Eu não conseguia nem subir É isso A carreira de cowboy Não dá pra nenhum Poder É 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